8 horas e 31 minutos. Agora a gente vai deixar vocês com água na boca, porque a gente vai falar do bar do Alemão super tradicional aqui em Curitiba, né Ana? É, o bar que completou 45 anos e é claro que tem comemoração e muita história pra todo mundo, olha só. Um dos lugares mais boêmios e cheio de história. O Largo da Ordem tem sua fama por ser ponto de encontro e um dos principais pontos turísticos da cidade. Meus amigos, a maioria da faculdade, eles vêm pra cá, né? Tipo, a faculdade é aqui perto, então meio que vem aqui direto. Daí a gente se encontra mais nesse lado. Aqui é bom porque geralmente tem um público também mais da nossa idade, faixa dos 20, 30 anos, tem uns bares aqui com preço bem justo, então é um lugar legal pra sair e se divertir. Eu gosto das baladas que tem aqui no Largo e dos bares, então eu gosto bastante de tomar uma cervejinha por aqui, sair com a galera. É ideal ir pra um happy hour? Happy hour é ótimo, excelente. Mas nem sempre o nosso Largo teve esse nome. No século XVIII era Pátio de Nossa Senhora do Terço, depois virou Pátio de São Francisco das Chagas e apenas em 1917 que recebeu seu nome oficial, Largo Coronel Enés, que é usado até hoje. E é aqui que fica o coração de Curitiba. Em um passeio rápido você passa pelo Cavalo Babão, Palácio Garibaldi, Igreja da Ordem, Memorial de Curitiba. E pra fechar, é aqui também que fica o tradicional restaurante Schwarzwald, ou como ele é conhecido, Bar do Alemão. Presente em muitos momentos especiais dos curitibanos, é difícil quem nunca tenha visitado ou ouvido falar do famoso Bar do Alemão, que nesse ano completa 45 anos de história. E quem faz parte dela é o Ralf, um alemão nato, que se encontrou nesse pedacinho da Alemanha em Curitiba. Eu vim pra trabalhar aqui pra Curitiba, uma empresa multinacional. Daí, primeira noite, meus colegas queriam sair, mais três colegas e eu. Queriam sair, o rapaz lá do roteiro falou, eu chamo um táxi pra no centro. Tá beleza, fomos aqui. Primeiro, foi daquele Orcobar, lá embaixo. Depois eu subi aqui. Gente, olha aqui, um bar do alemão. Aqui não tinha mais jeito. E agora, sentados aqui na mesa do Bar do Alemão, já de um jeito típico alemão, com o submarino em mãos, com o prato típico alemão. A gente quer saber, é claro, um pouquinho da história do Bar do Alemão. Conta pra gente, 45 anos, não é à toa. Fala um pouquinho de como é que tudo começou. Nasceu despretencioso, né, era realmente um local pra reunir amigos. E aí foi, inicialmente eram 70 lugares, depois teve a primeira ampliação, né, pra mais 50 pessoas. E aí, conforme ia passando o tempo, a gente foi ampliando pela necessidade, né, pra atender a demanda dos clientes. O bar é famoso pelas comidas típicas alemãs. E o famoso, submarino, são quase 15 mil canecas por mês. O chope submarino, ele foi criado aqui no Bar do Alemão, né, numa noite fria de inverno. Mas a grande sacada, inicialmente ele era com um copo de vidro, né, aquele copo martelinho. E a grande sacada foi que o pessoal começou a levar, né, a gente tinha que repor com muita frequência. E não quebrava, né, não é um copo tão fácil de quebrar. E aí, percebendo isso, a gente pensou, bom, já que eles estão levando, que leve com a nossa logo, que faça coleção. E deu muito certo. Momento curiosidade. Se pegarmos todas as canequinhas distribuídas por mês, dá pra fazer uma rota com elas, de Curitiba até São Paulo. E de SP até Registro. E em comemoração aos 45 anos, é claro que vai ter festa. E também o lançamento de um livro com as melhores histórias, nesse quase meio século de bar. Com histórias do bar e histórias contadas por clientes do bar. Ah, tem algumas curiosidades, inclusive, muito, muito interessantes, né. Uma delas, por exemplo, é um casamento, um dos casamentos que aconteceu aqui dentro, a cerimônia. Mas sabe que também não pode faltar, que a gente já te contou, é claro, é o tradicional submarino. E é claro que a minha canequinha já tá aqui, vou levar pra começar a minha coleção. Mas falando em coleção, tem gente que é fanático por isso. E eu fiquei sabendo que já tem mais, né, de 800 canequinhas. Tá chegando quase no número de 2 mil canequinhas. E é isso que a gente vai te mostrar agora. Prost! E cá estamos, olha só, com o submarino em mãos, mas que agora eu vou entregar pro Marcelo. Porque ele que é um dos maiores colecionadores de copinho aí de submarino, da canequinha de submarino do Bar do Alemão. Marcelo, conta pra gente como é que começou, porque a gente tá aqui com o mundo. Você vai fazer o pessoal querer começar a colecionar também, porque a gente vai chegar em quase 2 mil canecas, é isso? Exatamente. Eu tenho aproximadamente 2 mil canecas de submarino, né, colecionadas ao longo dos últimos 10 anos. A minha paixão, assim, eu sempre tive uma paixão, duas paixões, na verdade, de colecionar, colecionar itens de música e chope, né. E quando eu conheci o submarino, então, e eu descobri que dentro do submarino existiam canequinhas de bandas de rock, foi aí que tudo começou. E aí que despertou essa paixão da colecionismo e tal, e acabei meio que viciando. E fica até difícil escolher uma caneca favorita. A coleção que eu mais gosto são essas dos Simpsons. São todos os personagens dos Simpsons, inclusive tem uma coleção também do Rei Leão, Walking Dead, Supernatural, De Volta pro Futuro, Game of Thrones, enfim. É uma coleção muito grande de filmes e séries e desenhos, além das bandas de rock. Quando ele vê uma canequinha dando sopa por aí, ele já vai atrás pra trazer pra coleção. Cada canequinha tem uma história pra contar, né, e todas elas são roubadas honestamente. A caneca dos 45 anos do Bar do Alemão já está disponível. E logo, logo, já vai pro armário da coleção. Prost! Já tomou submarino aqui em Curitiba? Já, tomei submarino, tenho quatro. Sei que você é Catarina, vem de Blumenau e tudo mais, mas... Tem quatro canequinhas. Vem de Blumenau, já passou por Blumenau na Oktober de lá, mas eu também tenho algumas canequinhas do submarino do Bar do Alemão no meu tempo de faculdade e quantas histórias. Nossa, Eduardo, não te entrega não.